Aê caralho, aê, vai, 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 Vai sentar com força, aqui na princesinha Vai sentar Vai sentar com força, em cima da minha rola Vai sentar com força Vai tremer, vai tremer, vai caralho Tremer, vai tremer, porra Tremer, então tremer, vai caralho Vai tremer nessa budinha Vai tremer, vai tremer, vai caralho Tremer, vai tremer, tremer, tremer Vai tremer, vai caralho Vai tremer nessa budinha Vai espinha do princesinha, vai Vai tremer, vai tremer, tremer, vai caralho Vai tremer, porra Tremer, vai tremer, vai Vai tremer nessa budinha Vai tremer, vai tremer Chama aquela moreninha E ela tá gostosa Chama aquela pretinha E ela tá gostosa Chama aquela ruidinha E ela tá gostosa Aí lourinha! Chama cana lourinha! Ei. Ela ta gostosa. Eu saarrarroça, Rosa Rosa. Nada disso, sarra mais cheia... Onde eu for sarra mais gostosa? Eu saarrarroça, Rosa Rosa. No baile do Princesinha... Onde so tem mulher gostosa... No baile do Jaqueline... Onde so tem mulher gostosa... É o Sarra, Roza, Roza, Roza É o Sarra, Roza, Roza, Roza É o Sarra, Roza, Roza Chama, chama, chama Caio Doque Caio, Caio Doque Essa batida торica novamente DJ Caio Doque novamente Coitar doido, vambora Caio, Toque DJ Vai caralho, vai 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 vai... É Caio Time main one menone, moleque é brabo mesmo. Eita vai piranha... Vai sentar com força, vai sentar com força véi vai belly vai sentar... Vai kinda sentar com força, vai sentar com força véi aqui no Jaqueline... vai sentar com força, vai sentar com força, vai sentar com força, aqui na princesinha Vai sentar Senta cachorro, senta cachorro, senta com força Vai sentar com força E se matava é rolo Senta cachorro, senta cachorro, senta cachorro Vai sentar com força Vai tremer, vai tremer, vai caralho Tremer, vai tremer, porra Tremer, não tremer, vai caralho Vai tremer nessa budinha Vai tremer, vai tremer, vai caralho Tremer, vai tremer, tremer, tremer Vai tremer, vai caralho Vai tremer nessa budinha Vai espinha do princesinha, vai Vai tremer, vai tremer, tremer, vai caralho Vai tremer, porra Tremer, vai tremer, vai Vai tremer nessa budinha Vai tremer, vai tremer E se chama aquela morelinha E ela tá gostosa Chama aquela pretinha E ela tá gostosa Chama aquela ruivinha E ela tá gostosa Aí Lourinha, chama a Gata Lourinha e ela tá gostosa É o sarra roça, 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 roça Nada de sarra mais feia, onde eu vou sarra mais gostosa É o sarra roça, roça, roça No baile do princesinha, onde só tem mulher gostosa No baile do Jaqueline, onde só tem mulher gostosa É o sarra roça, roça, roça É o sarra roça, roça, roça É o sarra roça, roça, roça Chama, chama, chama Caio Dog Caio, Caio Dog Essa batida vem pra nossa mente DJ Caio Dog novamente Bagulho doido, vambora Caio Dog DJ 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 DJ